Olá crianças, sejam bem-vindos a nossa série Os Incríveis. Nessa série vocês vão aprender sobre os heróis da fé, homens que foram incríveis na Bíblia. Então levantem e agora vamos louvar a Deus. O que eu vi, você viu o que eu vi, vi nos céus a luz de um trovão, algo que fez tremer o chão. O que estava morto volta a viver, eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição. E maravilhas já surgirão, vida e cor em uma explosão. O que estava morto volta a viver, eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição. Venha viva, nos despertando, sei que vives e viverei só pra ti. O que estava morto volta a viver, eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição. Ressurreição, venha viva, nos despertando, sei que vives e viverei só pra ti. Novos céus estão se abrindo, novos céus. Novos céus estão se abrindo, tu estás vindo e viverei só pra ti. Novos céus estão se abrindo, tu estás vindo e viverei só pra ti. Se você vê o que eu vi, hoje a tumba vazia está. E se souber o que eu vi, o impossível não existirá. Se você vê o que eu vi, hoje a tumba vazia está. E se souber o que eu vi, hoje a tumba vazia está. E se souber o que eu vi, hoje a tumba vazia está. E se souber o que eu vi, o impossível não existirá. E se souber o que eu vi, hoje a tumba já está. E se souber o que eu vi, hoje o trofão percebeu o que ouvi? Algo que fez tremer o chão. Que você percebeu o que eu vi, hoje o trovão você viu, hoje a entrou, yu o que eu vi. E viverem só pra ti Novos céus estão se abrindo Tu estás vindo E viverem só pra ti Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Declare a Ele que você é casa Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas Mas o teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou tua casa, tua morada Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a nossa alma É, é, é É, é, é O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Leva as coisas Conferenceなん이랑 Que pudés declare O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara minha alma O teu amor O teu perdão Me sarou por inteiro E ele é tão completo Sarou meu coração Por inteiro Sarou minha alma Por inteiro Uau gente, que músicas animadas Agora nós vamos para o nosso versículo do mês Acompanha aí na tela Muito bom gente Agora nós vamos para o nosso versículo do mês Vamos colocar na tela Faltando alguns pedaços E vocês vão ter que acertar Pessoal, eu sabia que vocês iriam acertar Agora vamos ficar todas sentadinhas Porque nós vamos para a nossa história de hoje Esse é Moisés Um bebê jailita Que nasceu em um tempo Em que bebês jailitas Não deveriam viver Pela fé Os pais de Moisés O esconderam por três meses Depois que ele nasceu Eles viram Que ele não seria uma criança Igual às outras E eles não tinham medo do faraó Moisés vivia no Egito E os jailitas Eram escravos dos egípcios Mas Deus tinha um plano Para o seu povo E para Moisés Moisés foi adotado Pela família de faraó E cresceu no palácio egípcio Pela fé Moisés decidiu Não ser conhecido Como o neto de faraó Ele preferiu Sentir a dor de seu povo Do que a alegria do pecado Pois ele olhava à frente Avançando para o seu grande alvo Quando Moisés cresceu Ele cometeu um grande erro Por isso Ele fugiu do Egito Com medo De que ele fosse morto E viveu com os midianitas Por muitos anos Um dia Deus falou com Moisés Através de uma sarça ardente E o chamou de volta Para o Egito Para cumprir o seu propósito Mas Moisés Teve muito medo E pensou Que ele não era o homem certo Para fazer aquilo Então Deus Deu a Arão Seu irmão Como um ajudador Moisés voltou Para o Egito Para pedir a faraó Que deixasse o povo de Deus ir E depois de muita dificuldade Do coração duro de faraó Moisés levou os israelitas Para fora do Egito Em direção à terra prometida Foi pela fé Que Moisés Deixou a terra do Egito Não temendo a ira de faraó Ele continuou seguindo em frente Pois ele mantinha seus olhos Naquele que é invisível Foi pela fé Que o povo de Israel Passou pelo mar vermelho Como se eles estivessem Em terra firme Depois O povo de Israel Ficou vagando pelo deserto Por 40 anos Mesmo que o caminho Demorasse apenas alguns dias Enquanto eles estavam no deserto Deus deu ao povo Comida para comer Água para beber E esteve com eles Durante todo o tempo Deus deu a eles Muitas leis e regras Para que vivessem em segurança E para que os separasse Como seu próprio povo Deus também os deu Os 10 mandamentos De como eles deveriam viver E por tudo isso Deus cuidou do seu povo E usou o seu servo Moisés Para cumprir o seu incrível plano Gente, que história incrível Com personagens incríveis Da nossa série Os Incríveis Agora vamos para o nosso quadro especial Olá pessoal Agente Enek Hoje estamos aqui na agência Com muito trabalho Porque estamos criando Novas identidades secretas Para os nossos novos super-heróis Bom Na historinha de hoje Nós ouvimos falar de Moisés Moisés foi criado Como um príncipe do Egito Mas Moisés também tinha Uma identidade secreta Moisés era filho de hebreus É Ter uma identidade secreta Para super-heróis Não é o mais importante O mais importante É estar sempre disposto A cumprir as suas missões Assim como Deus tem nos dado missões E nós devemos sempre estar dispostos A cumpri-las Assim como Moisés fez Quando ele tirou o povo do Egito E levou rumo à terra prometida É Nós vamos ficar por aqui hoje Porque temos muito trabalho ainda Vejo vocês na próxima Gente foi muito bom estar com vocês até aqui Vamos agora ficar quietinhos para orar Papai do céu Muito obrigada por essa série Os Incríveis Peço que o Senhor nos ajude A despertar o herói que está em nós Que sejamos todos incríveis E tenhamos uma semana incrível Em nome de Jesus Amém Tchau pessoal Até semana que vem Tchauispéio Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma